Pra você, encher. O vazio você trouxe? Claro, pra você encher. Se você quiser que você chegue o banho vazio, eu tenho. Estamos esperando o baú do Amaury. Vamos! Vamos! Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú. E hoje eu estou tendo a honra aqui de receber o Amaury Jr. Muito obrigada. Aliás, ele está me recebendo. Estou recebendo com o maior prazer. No seu novo estúdio aqui, né, Amaury? Na verdade, nós estamos no estúdio, não é de TV? Como a RTV fica um pouco distante desse perito aqui dos hotéis, das casas noturnas, a gente montou um estúdio suplementar pra poder receber. Maravilhoso! Comodidade e rapidez. Estou adorando conhecer. Obrigada, viu? E olha, super curiosa, mais ainda, pra conhecer o baú do Amaury Jr. Porque eu sei que você já separou algumas relíquias pra gente. Paupérrimo, hein? Paupérrimo? Eu vou te falar uma coisa, Luciana. Não, sério, é paupérrimo porque eu acho que eu não tenho essa virtude de conservar as coisas. Até livro, ultimamente, eu tenho lido, ou eu dou ou eu jogo fora. Porque não dá mais pra ter aquela biblioteca de livros já lidos, se bem que você ouça relé de vez em quando, não é? Então eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, eu não tenho vocação pra ser curador de mim mesmo. Porque tem gente que fala assim, mãe, você tem a minha primeira chupeta? Tenho, taca a mim, comece a aguardar. Uma pessoa é curadora dela própria. Eu vou ficar famoso e eu vou ter tudo conservado. Então eu não tenho nada. O que eu tenho aqui foi um esforço que eu fiz, que a Massa da Damos me pediu pra te organizar. E as pouquíssimas coisas que eu conservo, tem muita foto, não é? Muita foto que eu sempre estou há 40 anos na televisão, mais do que isso, atuando em mídia impressa também. É muita foto. Foto, foto eu tenho bastante. Mas objetos, coisas que eu conservo, que eu considero, são muito poucas. Ótimo, poucas mais valiosas. Algumas estão aqui. Poucas mais valiosas, com certeza. Antes da gente começar, você já sabe que eu tenho que fazer a larainha, perguntar se você já se inscreveu no canal, o que você está esperando, se ainda não se inscreveu. Quero também que você curta esse vídeo, espalhe aí nas redes com os seus amigos e não deixe de comentar, dizer o que você está achando das entrevistas, quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú revelando as suas recordações da vida. Está combinado, não é? É o meu Sérgio Moro. Sérgio Moro? Isso. Será que ele topa? Bloca. Seria ótimo, hein? Boa ideia, você me ajuda a falar com ele. Vamos começar, Maurício? Então vamos lá. Eu vou deixar você escolher. Você é bom. Olha, eu vou começar por isso aqui, que tem a ver muito com a minha infância. É uma imagem de São Judas Tadeu. Aliás, essa lança aqui, toda hora cai. Mas é uma imagem que tem muito emblemática para mim, porque o meu pai, que era filólogo, começou como seminarista. Então, ele adorou para a educação dos filhos, os princípios básicos, não é? Ele adorou, tementes a Deus, aquela coisa toda, não deixa de ser ótimo. E eu acabei sendo coroinha na igreja da minha cidade, em São José do Rio Preto. E me lembro muito bem, quando eu carregava a patena, aquele cheiro que espalhava. Que é aquele, né, o incenso, né? Maravilhoso, ajudar, comunhão. E aí, um dos padres da igreja, de Nossa Senhora Aparecida, de Rio Preto, um dado dia, quando eu não ia mais ser coroinha, eu me passei por outros caminhos, que me dava mais tempo para ajudar a Santa Missa, ele me deu essa imagem de São Judas Tadeu, que a minha mãe sempre me disse que é o meu santo protetor, porque eu nasci no dia 28 de setembro, e o São Judas é no dia 28 de outubro. Para minha mãe, todo dia 28 era dia de São Pedro, e para mim também. Essa imagem, então, eu conservo, e quando eu tenho que conversar com o meu universo, eu sempre faço através da imagem de São Judas Tadeu, que eu acho que me ajudou muito. E como? Quando ele não está por perto, acontece cada coisa de conteúdo agora. Verdade, você caiu, se machucou e tal, mas está bem, mas está se recuperando. Coroinha, quantos anos nós estamos falando? Quantos anos você tinha? Não me deu. Não me falam em datas que eu chamava a minha mãe. Não, mas idade? Seis anos, dez anos? Cinco anos, seis anos, sete anos. E ficou um bom tempo, alguns anos. Ficou dois anos lá. Ah, que bacana. A igreja estava perto do meu colega José Meire, e do meu pai me obrigava aí, que foi muito bom. Sim, até porque há muito tempo existia aquela tradição de um filho homem tinha que se separar e tal, ainda mais seu pai envolvido com essa coisa de religião, será que ele tinha essa expectativa com você? Comigo não, mas ele foi seminarista, largou a batida por causa da minha mãe, então eu acho que ele desencarnou, porque ele próprio tinha desencarnado. Olha, outra coisa que eu conservo, da minha, da minha, como é que eu diria, quantos anos eu tinha aqui, eu não me lembro, em 1956, eu colecionava figurinhas, eu adorava colecionar figurinhas, eu nem sei como é que esse álbum resistiu ao tempo. Sobreviveu. Mas é que é o seguinte, todo mundo colecionava as figurinhas, comprava os papatinhos, aí saía repetida, aí tinha um comércio paralelo de troca de figurinhas, não é? E esse álbum era o sucesso no Brasil em 1956. E eu comecei a colecionar. 20 mil legras submarinas, nossa, foi um filme. 20 mil legras submarinas, que é da novela do Júlio Verde, do livro, do filme, que tirou tudo, não é? E que muitas coisas previstas, 20 mil legras submarinas, acabaram se concretizando na vida real, ele era um profeta. Então, eu me lembro muito bem, porque a obsessão era completar o álbum de figurinhas, completar, e eu consegui completar. Claro que é um golpe, levar figurinhas hoje eu não acredito muito, porque... Você acha que já está tudo fechado na matéria? Então, muitas repetidas e faz as pessoas gastarem muito, você não faz mais, então? É algo de prova normal, ou não, ou não, não é porque eu não tinha, porque ela escolou e se perdeu. Então, 20 mil legras submarinas, olha que legal, o álbum está com, imagina, 1956, quantos anos tem? 56, nós temos em 17, 50 da... 61 anos, alguém já fez a conta disso. 67, que loucura, olha que demais, só queria levar uma grana hoje, né? Tem isso, a gente não tem esse costume, sabe aqueles programas americanos que eles fazem, eles avaliam as coisas antigas que as pessoas têm, ou então levam uns pawn shops lá de... Mas eu vendo, um grande mundo, um empréstimo... Olha, gente, que incrível, que incrível, e é a história toda do livro aqui, né? E tinha um prazer transcendental, você completar o álbum, você era a estrela da sua turma, porque todo mundo... Eu acabei trabalhando numa banca de jornal, meu pai foi dar um curso de férias, de filologia, de Santa Catarina, Florianópolis, me levou, me levou, não tinha o que fazer, porque eu tinha que acompanhá-lo, e aí, eu, ao meu emprego de ajudante de uma banca de jornal, e ele me pagava com o quê? Uma cotinha de figurinha. Uma florinha que você completou, então, sensacional, ele vai contando a história do livro, por figurinha, por figurinha, ilustrando a história do livro. Sensacional, florinha. Aí já era o começo de adolescência, que eu gostava muito de gibi, gostava muito de revista em quadrinho, que era para o Tenardo na época, porque a revista em quadrinho não era uma boa leitura, era uma leitura maldita, até para ele, não, vai ficar no direito, vai ler livros, porque ele me obrigava a ler livros e contar, pelo menos um por mês. E eu... Você tinha que fazer a resenha oral para ele, a resenha do livro oral. Eu estava enganado, tinha que ler e contar. Talvez seja por isso que eu sobrevivo até hoje, porque a gente não sabia. Mas eu sempre adorei Juviz, Fantasma, Mandrake, eu tenho coleção de todos eles. Mas a minha coleção mais preciosa é de Bolinha e Luluzinha, os primórdios de Luluzinha. Eu tenho tudo isso aqui encadenado, deve ter uns 30 valores. Que legal, você mandou em casa. por, como eu diria, por ordem de tempo, mas todos eles, então... Eu tenho algumas coisas minhas aqui ainda não. Olha lá, está querendo recordação, não é acerte, vai descobrindo tudo. Isso é consciencial. Olha a propaganda, que antiga. Nossa, que... Não é ótimo mesmo? Ótimo. E interessantíssimo que você, o carinho que você tem, que você mandou encadenar tudo. Mas essas são muito preciosas, porque eram histórias muito envolventes, eu tinha criatividade nisso aqui. Eu releio isso hoje, depois de todo esse tempo, e vejo como... Como margem ela atual, não é só no seu traço, mas nas suas historias, mais segredinhas... Mais segredinhas, guardadas. Mais segredinhas, E aqui, depois desse formato, eles diminuíram, bolinhas eram um pouco menores, mas eu continuei para achar, até enquanto durou. Olha aqui, primeiro de maio de 62, tem um aqui. 61, primeiro de setembro de 61. 60! Olha que legal! 58! A ordem é retroativa. Depois disso tudo, as pessoas aconselham que todos leiam gibis, leiam revistas de quadrinhos, que é, de certa forma, um entróito para que a pessoa acabe gostando. Dali está crescendo ali, vai evoluindo mais grande. Será condenadíssimo. Olha, Moacir Jouper, foi o quê? Júnior. Deixa eu ver. Aqui. Quem será esse? Tem um nome? Tem um nome aqui em cima, você consegue enxergar? Escuta o nome. Bom, mas você, provavelmente, até que a gente comprova esses gibis, na porta do cinema. E a matinee, tinha um zigue-zague, que era a sessão das 10 horas da manhã, cada um ia para os seus gibis para trocar, já tinha aquele e tinha as próprias gibis. Provavelmente, você se trova. Você pegando o Moacir, aí, Moacir, se estiver curando, está aqui, ó. Nem existe mais um, mas, provavelmente. Sensacional, Maurício. demais esse cuidado que você teve. Nunca tinha visto o gibis encadenado. Sensacional. Olha, isso aqui, é um stand play, assim que se chamava, esse tamanho, que eu conservo, porque foi numa época, logo nos primórdios, dos meus programas de televisão, quase com 40 anos de televisão, e eu fazia o comercial da Pepsi Cola, que tinha essa música, só tem amor, quem tem amor, para dar, não sei se você se lembra disso. Não. Quer tocar para eles? Ah, pode ser, será que tem como? Quer tocar? Então, essa música é especial? Por quê? Porque, significa, um patrocinador de peso, que foi um dos primeiros, a se ligar na história da televisão, e o comercial tinha essa música, como trilha sonora, sensacional. Eu guardo isso ainda, acho que nem existe mais, e a música é tão boa, que dá para regravar. Com o colunismo social, não entendeu? O teu começo foi outra história. Eu, na verdade, comecei a Gil Preto, da minha terra, na minha Gil Preto, depois de ser colunista social, dos jornais, eu fiz um programa, que era uma gincana, que escutava duas faculdades, um prêmio. E aí, eu comecei a formar de abritório lá. Mas, nunca deixei de lado a minha cobertura social. A minha coluna era a coluna do estudante, depois virou uma coluna social, não sei como, mas virou... E na TV foi pioneira, Monica, no seu colunismo social? Na verdade, eu acho que a... Essa coisa de cobrir festas, eventos... colocar a coluna social na televisão, foi uma iniciativa da minha, porque como eu sempre tremei essas histórias todas, as colunas sociais do passado, como o Tavares de Miranda, com quem eu trabalhei, como o Ibrahim Suede, com quem trabalhou comigo, depois eu fiz um golpe no Ibrahim, parecia que era meu contratado. Não, eu acho que as colunas sociais do passado, estou falando de Tavares de Miranda, na minha Ibrahim ainda não. Para poder cobrir uma festa, eles se perdiam em tripas enormes, escritas, tinha que descrever o buffet, tinha que descrever... Porca fora! Tinha que escrever quem estava lá, mas era o vigente da época, todo mundo abriu o Tavares de Miranda, aos domingos ele tinha oito páginas, uma folha ilustrada, e queria isso. Mas começou a ficar chato isso, cansativo. Falei, se a gente levar isso para a televisão, a imagem vai se incumbir, mostrar o buffet, vai se incumbir a decoração, as roupas das mulheres, eu me lembro muito bem que o Zé Roberto Malouto, quando eu propus a ideia, aqui em São Paulo já, de fazer este programa, ele falou, você vai fazendo a festa, imagem, mostra tudo, falei, não, e eu vou conversar com as pessoas, que normalmente quem está numa festa, são as pessoas que fazem a cidade acontecer, e deu certo. Sensacional, poxa, se deu certo, quantos anos já? eu trouxe para você ver, Luciana, os meus passaportes, o que bate de inveja, que é uma riqueza, é uma riqueza, sabe por quê? Esse foi o meu primeiro passaporte, tem que eu segura aqui, você segura aqui, esse foi o meu primeiro passaporte, vamos ver se ele, dá aqui, esses outros, você fica com ele, isso, depois você pega os outros, então, olha só, a minha calma, o passaporte, é um horror, olha, cabeludão, cabelo comprido, hum, todo modernoso, porque o jornalismo, para mim, essa minha atividade diária, eu fico sempre fazendo uma reflexão, uma das coisas que eu, que eu mais, considero como riqueza acumulada, é o fato do programa ter me proporcionado a conhecer quase todo o mundo, não é? O mundo todo, então eu guardo os passaportes, porque tem aqui os vistos, os carimbos, tudo que acontecia, deixa eu ver se é aqui, deixa eu pegar o atual, vou mostrar uma foto mais bonita minha, para eu fazer bonita, eu não sei, são quantos países, já contou quantos países? Ora, eu não contei, mas eu não conheço o Butão, por exemplo, é o país, o Butão, é o país, disse o país da felicidade, tem que ir para lá, olha, eu sou um zinco, ele era para lá, esse é o meu atual, esse é o meu atual, que, aliás, já está, eu, por exemplo, eu tenho como meu patrocinador, o Conrad, de Punta da Leste, há seis anos, e eu fui para Punta da Leste, eu contei, por isso que eu não levo cartão de identidade, não precisa de passaporte, para viajar para o Uruguai, mas eu sempre vou ver o passaporte, porque eu coleciono, eu gosto de rever isso, eu tenho 147 carimbos de Punta da Leste, lá, ao longo de 16 anos, então, ninguém foi mais para Punta do que eu, olha, o passaporte tem uns 15 ali, pelo menos, que máximo, isso é uma riqueza, isso é uma riqueza, paga por 50 litros, litros, 50 anos de escola, sem dúvida, sem dúvida, e eu só queria deixar o recado, como é que é o nosso emblema, que a gente fala, conheço o mundo, antes de deixá-lo, esse é o nosso esgoto, boa, conheço o mundo, antes de deixá-lo, eu estou fazendo isso, tem mais um aqui, que não coube, e que eu acho que é bem interessante, a parte de baixo do ar, vai na sua parte de cima, isso é interessante, quando eu escrevi no diário da região, lá de Rio Preto, que eu tinha a minha coluna de área, e o América estava na primeira divisão, peraí, eu ia jogar muito Rio Preto, muito, e o cara gostava de rodálogo, eu tinha, mas ia jogar por quê? Por causa do Santos, por causa do Santos, os campeonatos estaduais, o Paulo Paulista, estava lá no Perré, e toda vez que o Perré ia, a gente fazia uma entrevista, e essa é um flagrante, que nem eu tinha, mas ele tinha o Perré, aí o tempo passou, o Perré começou a namorar a Xuxa, me lembro muito bem na casa da Sueli Leiva, que era a mulher do jogador Leivinha, do Palmeiras, e teve uma festa, eu fui cobrir, eu já estava no diário popular, aqui em São Paulo, o Perré me chegou, falou, olha, vem cá, olha essa moça, que linda, dá, mete na sua lua, não vai acontecer, era a Xuxa, ele já estava ajudando a promover, ele teve um papel muito especial na carreira da Xuxa, sem dúvida, bom, aí o tempo passa, o Perré me manda, essa foto, escrito aqui, 40 dele, a Amaury, me manda uma carta, não é a carta, não é a carta, não é a carta, querido Amaury, bons tempos, parece que foi ontem, eu não mudei nada, continuo com o meu topete bonito e charmoso, achei que você ia gostar dessa lembrança, consegui a mesma, pelo jornal diário da região de São José do Rio Preto, depois de conceder uma entrevista ao jornal, Amaury, muita saúde e uma abração do Perré, é isso, nem eu tinha, já me lembro de ter o São Paulo, mas do Perré, é de ir, é de barra, e o carrega para mim, aí eu mandei para ele, pode limpar para isso aqui, com certeza, não é, isso pode, Amaury, uma coisa boa que eu tenho, se você me perguntar, nos meus entrevistados, eu acho que, que esse, essa história resume bem, não é, a boa lembrança que eu tenho, das múltiplas, celebridades, internacionais, nacionais, alguém que você queria ter feito e não fez? Ah, tem um monte, os valores se renovam, então, tem um monte, são pessoas novas, que vão surgindo, mas eu acho que as tradicionais, as figuras carimbadas, todas passaram pelo programa. e na TV, você ainda tem expectativa, de fazer algo diferente, bom, sempre tem, está sempre, não é? Eu estou agora, eu estou enlouquecido, para poder, estrear minha nova fase, é um programa, totalmente novo, eu acho que, a internet, esse veículo aqui, nosso, ele interferiu profundamente, nas relações da televisão, com o público, eu não acho que, está tudo meio que vencido na televisão, é a minha opinião, meio que vencido, muita coisa já aconteceu, mas outras coisas estão vencendo, eu acho que é hora de renovação, absoluta, eu estou muito inquieto, sabe, de colocar essas coisas em prática, os tempos não são bons, a gente sabe, mas a lua em frente, e atrás vem gente. Com certeza, mas você está lá na frente, meu amigo, você está, olha, São as duas cenouras, uma, você tem que correr atrás, e a outra, você corre, porque ela não, e ela vem, vai entender, vai entender, é uma atrás, outra na frente. Um prazer, muito obrigada, uma alegria conhecer seu baú, quanto história boa, e nossa, a gente tem mais tempo aqui, porque deve ter histórias tensas, a gente tem mais tempo aqui, obrigado querido. Obrigada a você, e obrigada a vocês pela companhia mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e de espalhar essa nossa entrevista por aí, para todo mundo ver. Um beijo, a gente se encontra na próxima terça-feira, com mais um fundo do baú. Até lá. A Mauri, como se trata de um programa sobre recordações, eu quero deixar uma aqui com você, tirar uma selfie, é? nessa Polaroid, e fica de recordação para você, da nossa entrevista. Que bonitinha. De um bom momento aí, um momento muito bacana para mim, espero que você guarde com carinho. Esperar sair, agora aqui não é instantâneo, você vê, a gente está na internet, mas aí é das antigas, tem que esperar. Obrigada, querido. Prazer. Tchau, 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 tchau Obrigado.